Só tem homem feio aí? Disfarce e faz, que nem me viu, não me ouviu te chamar Disfarce assim de mim, que nem se faz com qualquer um Agora eu sei, passei por cada papel e nas deixei Tentando entrar no seu céu, agora eu sei, 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 passei por cada papel Me aguei, me acordei num bordel Já sei que um é bom, dois é bom e três é demais Eu fico louco de ciúmes de um outro rapaz Agora eu sei, passei por cada papel e nas deixei Tentando entrar no seu céu, agora eu sei, 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 passei por cada papel Me aguei, me acordei num bordel Na madrugada Na mesa do bar Noiras geladas, vem me consolar Qualquer mulher é sempre assim Vocês são todas iguais Nos enlouquecem, nos enlouquecem, então se esquecem Já não querem mais Agora eu sei, passei por cada papel e nas deixei Tentando entrar no seu céu, agora eu sei, 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 passei por cada papel Me aguei, me acordei num bordel Mais Muita mais Muita mais Muita mais Loiras geladas, vem me consolar Passei por cada papel e rastejei Passei por cada papel e viajei E acordei no bordel